Música Oferecimento Prefeitura Municipal e Unicinco Corretora de Seguros Música Para contar a história de Morro da Fumaça, é preciso voltar ao ano de 1900, quando os primeiros imigrantes, vindos da Bielorrússia, chegaram e ergueram as primeiras casas e igrejas. Anos mais tarde, parte das terras seria vendida para italianos, que buscavam no Brasil a oportunidade de uma vida melhor. Entre as primeiras famílias, vários sobrenomes ainda fazem parte da história da cidade, como Margote, Macari, Sartor, Pagnan, De Costa, Bortolato, Fraçom, Pelegrim e Serafim. A localidade, transformada em Distrito de Uruçanga em 1931, se tornou promissora, atraindo novos moradores, que justificaram a emancipação em 20 de maio de 1962. Agora, 57 anos depois daquela importante data, a cerâmica continua como a principal atividade econômica da cidade, junto com as indústrias têxteis, extração de argila, agricultura e beneficiamento de arroz, além do setor de prestação de serviços e produção de máquinas, gerando, assim, trabalho, renda e desenvolvimento humano a seus mais de 17 mil habitantes. Parabéns, Morro da Fumaça, pelos 57 anos! Oferecimento Prefeitura Municipal e Unicinco Corretora de Seguros Compranidade Compranidade Compranidade